Antes de tudo, obrigado aos que ajudam o canal, aos que vão no meu site comprar os produtos e assim ajudam para que eu possa ajudar artistas a divulgarem os seus trabalhos. Porque todo o equipamento que eu tenho, eu uso em prova de filmar e divulgar novos artistas. Assim como o meu trabalho. Então, sou grato desde já. E a música que vou cantar hoje se chama Campo Minato. Do eterno e inesquecível, saudoso, Gessé. Já andei por tantas terras, já venci mil guerras, já levei porradas, dominei meu medo, já cavei trincheiras no meu coração. Descobri nos pesadelos sonhos mutilados e acordei no meio de anjos cansados de serem usados pela solidão. Ah, meu coração é um campo minato, muito cuidado ele pode explodir. E se depois de tão dilacerado, for desarmado por quem há de vir. Alguém que queira compensar a dor, plantar o sonho e ver nascer a flor. Alguém que queira então me residir e explodir meu coração de amor. Oh, meu coração é um campo minato, muito cuidado ele pode explodir. E se depois de tão dilacerado, for desarmado por quem há de vir. Alguém que queira compensar a dor, plantar o sonho e ver nascer a flor. Alguém que queira então me residir e explodir meu coração de amor. Alguém que queira então me residir e explodir meu coração de amor. Alguém que queira então me residir e explodir meu coração de amor. LN Logística e Criação de Conteúdo Digital Marketing nas redes sociais